A partir desse momento estarei fazendo entrevista com o Miro Cowboy, Rodei Show, da cidade de Xaporã. Miro, com quantos anos você começou a falar em Rodei? Ah, com uns 12, 3 anos de idade. E aí, como é que o povo achou, gostou das suas palavras? O que vocês acharam aí? Bom, o povo gostou e eu agradeço a população.